Rapaziada, tem um problema na assadeira do Léo, a gente não sabe o que é, tá ligado? As bolsas de ar não querem subir e até agora a gente tá pintando em mais ó como que tá. Ela fica pegando no chão, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa pra poder ir embora, mano. Igual o povo. Rapaziada, estourou a suspensão da assadeira no meio da rua, né? Tá saindo de soltar pipa, mas agora começou a chover. Tá chovendo. Tenta ver, Léo, tenta ver. Isso. E você vai aí, Netan? Ô, coxa, dá ré, dá ré, dá ré. Mete marcha, rapaz, só vai. Eu vou atrás de você te seguindo. Aí, molecada, infelizmente, deu ruim nessa vira, ó. Vou ver se ela vai conseguir andar, pelo menos. Pega embala, pega embala. Aí foi, rapaziada. Ó, tá saindo agora. Chama. Foi, foi, foi. Agora, a assadeira tá andando um pouco. É pouco, rapaziada, mas tá saindo do lugar. Aí. Mano, tá difícil. Ela tá rascando muito, velho, porque ela não tá dando tração, tá vendo, ó. E ainda começou a chover. Vai, molecada. Boa, 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 boa. Mano, eu vou de golfe atrás. Rapaziada, tô indo de golfe atrás do Léo. Ah, mano, eu falei pra ele não ir com esse carro, mano, hoje. De verdade, mano. De verdade, mano. Eu falei, nego, não vai com esse carro, não. Que é um carro difícil de andar, tá ligado? É um carro meio complicadinho, então... Mas ele é teimoso, físico o carro. Agora tá ali, mas vamos resolver esse problema, rapaziada. Calma, calma. Você tá ajudando, Léo? Eu te cujo da melhor maneira, né? Ah, rapaziada, ó. Não empurrou. Mas vamos que vamos, o pessoal foi no embalo, mano. Bora, bora, deixa eu passar aqui. Tá difícil, mano. Eu acho que vai ter que parar essa aveira aqui, de verdade. Acho que vai ser melhor parar essa aveira. Galera, eles estão até parando aqui, ó. Vamos achar a melhor vaga. E o pior, mano, tá chovendo, rapaziada. Olha isso. Uma chuva de caiuco da bunda. Ó, tô seguindo eles, mano. Tô seguindo ele. O Leozinho tá aqui. Ó, o Leozinho tá no meio da chuva, mano. Vai dar tudo certo, Léo. Vai dar certo. Isso, devagar, devagar que vai dar certo. A bola choveu, tá patinando. É. Mano, eu vou seguir o Léo aqui. Atrás. Vou passar aqui. Rapaziada, o complicado é que choveu demais, demais. E tem um caminho meio longo até chegar na parte que o Leozinho consegue acelerar, tá ligado? Por enquanto ele vai ter que empurrar o carro. Nossa, que tristeza. Mano, galera, ainda tá tendo que empurrar o Saveiro. Ainda tá indo devagar, mas pode chegar na BR e a gente vai conseguir levar o Léo pra casa, mano. Na moral, vai dar trabalho, mas a gente vai conseguir. Mano, galera, o pessoal ainda tá na contenção ali pra poder ajudar. Aí, né? O carro é assim, mano. O carro é complicado, rapaziada. Fazer o quê? A gente tava indo soltar a pipa, molecada. A gente tava indo soltar a pipa, o Leozinho tava com todos os kits e tudo mais. E o problema é que essa Saveiro não pode molhar o som, mano. Tipo, o som não pode molhar. Esse que é o grande problema. E tá molhando tudo. Mas a chuva tá dando uma pequena cessada, tá ligado? E o Léo tá metendo marcha ali, ó. Ele tá ali, ó, acelerando. Nossa, que dó, mano, do Léo. De verdade, molecada. Que dó, mano. Opa, opa, opa. Ah, agora foi, ó. Ele desceu. Chegou um guincho, rapaziada. Chegou um guincho bem na hora. Não é nada. Chegou um guincho bem na hora. Ah, não. Não, não é um guincho. A gente tá indo. A cidade tá fluindo agora. A molecada tá fluindo. O trânsito lá atrás. Tá grande. Vai fazer o quê? Ajudar um amigo, né, rapaziada? Calma, né? Vai dar levando ele pra passear. Ele não aceita ninguém dentro dele. Geralmente é o carro que leva pra passear. Agora, o Zô tá levando o carro pra passear. Esse cara é engraçado. Ele, é o... Mano, você tá levando ele por muito tempo, mano. Tá indo bem pra caramba. Você tá levando o outro lado da rua. Ele tá levando num poço que tá aí. Olha, peraí, vamos andar aí. Ele tá doido, meu parceria. É porque vocês não sabem o começo desse clube. Eu tava andando, aí eu ia soltar uma pipa. Aí, do nada, meu carro fez assim, ó. Do Neida. Já abaixou, mano. Relógio. Você me incluiu. Um momento. Tentei do kart do dia, mano, né? Já faz uns... Quanto tempo, né, veio lá de trás andando? 30 minutos já, velho. Tá mais. E no final dessa rua tem o posto, né? No posto? No posto. Eu vou. Tá ruim de levar o carro pra passear um pouquinho. Molecado, ó. Os moleque tão chegando. Tá todo mundo empurrando essa... Mano, olha a galera. Mano, olha a galera. Que isso. Será que para? O carrinho redachado. O carro sem motorista. Quase no chão. Meu Deus. Você só não vai parar porque ela não quer resolver o SBI? Ela vai falar, vou parar pra resolver o SBI? Eu não acho que não vou nada. Porque, velho, vai passar rapidão. Ele tá olhando com dó ainda. Mano, olha a gente que colou, rapaziada. Do nada os fanvios. Foi todo mundo com o ralvado, o Léo. Mano, eles estão andando pra ir uns quilômetros já, hein? Só pra chegar no posto ali. Vamos ajudar, vamos ajudar. Nem cabe mais gente pra ajudar e tá vindo. Vai, vai, meu cara. Dá um. Dá um ali. Nem ajudou, hein? Nem ajudou. Tchau, Cat. Meu Deus. Mais um, mais um, mais um. Chegou. Mais um. Mais um. Ah, não. Isso aqui é grande. Mano, olha isso. Olha o rolê do Léo, mano. Caraca, eu não tô de galera, mano. Vai, vai, põe, põe. Ih, porra. Não deixa morrer. Vai, vai. Bora, molecada. Bora. Bora, bora, bora. Acelera. Acelera. Bora. Bora. Olha a truquinha, rapaziada, que tá ajudando nós. Esqueça tudo. Vai, Léo. Acelera. Mano, a molecadinha é forte, hein, Vi. Tá comendo arroz com feijão. Vai, 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 Léo. Vai, Léo. Boa, molecada. Chama, Léo. Conseguiu, Léo. Meu Deus, mano. Valeu, rapaziada. Valeu, molecada. É nóis, molecada. Tamo junto, cachorro. É nóis, mano. Tamo junto. Valeu, molecadinha. É nóis, cachorro. É nóis, mano. Valeu, obrigado, hein. É nóis, cachorro. Tamo junto, mano. Valeu, mano. Valeu, mano. Nossa, tu lá, tu salva também muito, hein. Ah, tô morrendo. Acabou de chegar o guincho que veio buscar a Saveiro do Léo. O Léo não tá feliz, mano. Não tá feliz. Tá triste hoje, mas conseguimos resolver seu B.O., mano. Não, ainda bem que não aconteceu nada de grave. Por quê? Você deu uma Lamborghini. Tem um revoco. Você pegou a Saveiro na chuva? É que eu queria andar com ela hoje. Qual a frase do dia? É meu dia de final de semana. Mas olha o céu. Não tem uma luz de sol. Não, não. Ó, eu vou te mostrar aqui. Léo, antes de tudo, antes de tudo, qual foi a frase que eu falei antes de sair de casa? Vamos pro golfe. Vamos de golfe. É porque depois que nós íamos soltar a pipa, nós íamos lá no aniversário do Bruninho. E ele tem vários Saveiros lá. Eu falei, o quê, mano? Eu não vou com a minha Saveiro Universal do Brody? Tá, louco? Vou com a Saveiro. Só que o bagulho... Tipo, ela não ia molhar se não estragar, tá ligado? Ela ia chegar lá e colocar no coberto. Tipo, o problema não era chuva. O problema é que... Molhou o som? Dá problema esse negócio de som ou não dá nada? Claro, acabou de arrumar o som, mano. Acabou de arrumar. Deixa eu ver. Viado. Virou uma quadra. Dá pra pôr uns beta aqui. Dá pra pôr uns beta mesmo. Tem problema de molhar assim? Ah, tem, né? Tem, não tem. Tipo, chegando lá em casa, eu vou passar um pano. Só que você faz? Liga no último. É, vou tirar a água e vou passar um pano pra secar. Ah, é o jeito, né? Agora, mano, pra colocar essa Saveiro lá em cima, não vai ficar... Ô, se tem como colocar esse cabo puxando ela, ó. Porque ela não vai andar. Sério? É. Coloca o cabo aqui, ó. Indicado aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Fica aqui no espelho, aqui, ó. Colocar aqui. Pra puxar, pra fazer assim. Acho que tem que colocar na grade pra dar Saveiro. É, vem bem na grade. Coloca aqui, ó. Coloca aqui. Isso aí, né? Mas pra grandeza, tá? Coloca aqui. Já era. Vai puxar aqui do jeito. Chama, meu parceiro. Alegria, hein? Alegria. A cara dele. Ó, ele tá puxando o cês. Não precisa fazer nada. É só virar o volante. É, não precisa nem ligar o carro. Ele vai puxar, ó. Engaixou bem no para-chã, que vai arrancar fora. Tá certo. É que ele tá arrumando o pau aqui embaixo. Lá é ele. Lá é ele. Vem lá ele. Pronto, Léo. Vem retinho que você vai subir no pau. Aê, ele tá subindo. Tá sim. Nossa, eu achei que ia pegar embaixo, mas dá certinho. Tá certo. Aham. Sobe reto, mano. Já era. Será que vai pegar a frentinha aqui, hein? Mano, ainda bem que é uma rampinha. Ainda bem que eu vou conseguir assim, um pouquinho, tá ligado? É, senão não ia dar. Tava no chão. Não ia, tava no chão. Ó, ele subindo aqui, ó, pra não pegar, ó. Caralho. Aí você dominou aí, meu parceiro. Chama. Ó. Mano, esse carro é forte, hein? Porque tá puxando 800 quilos só de chão. É mesmo? De chão? Só de chão. E brigado. Puxando quando? Puxando quando? Ó o bagulho fazendo esteira, viado. O bagulho tá subindo, sem rolar a roda. Sério? Aham. Fazer esteira o carro. Já era, meu parceiro. Eu vou embora de sabedoria, mas ela vai ter cima do guicho. Vai ter cima do guicho. Ah, você vai dentro? De guicho? Quer ir com nós? Andar com os descolados? Não é. Não é. Pô, mostra a minha história. Ô, senhor, eu coloco a minha história da hora que... Ele tava indo pro rolê. Olha como o pai tava patrão, mano. E olha como ele tá voltando. Agora, na hora que a gente vai voltando, você vai fazer o mesmo story dessa vez em cima do guicho. O mesmo story. Expectativa, realidade. O cara tá... Ai, Léo, já era. Já era, já era, já era. Não, já era. Eu sabia o que, senhor? Aham. Porque eu acabei de arrumar, mano. Acabei de arrumar o som. É. Agora estragou a suspensão. A suspensão. Por isso que eu não turbino este carro? Vou falar com o que te pagaria aí. É a maior uma coisa pra estragar. A maior coisa pra dar trabalho. Pagaria? Mais uma dor de cabeça. Olha o policial que tava, que não parou mais, né? Passou só do lado olhando. Você viu aquela hora? Eu vi. Eu até comecei a gravar achando que ia parar, mas eu fiquei imaginando isso, pensando, tipo, vou parar nesse pé recaí lado, aí eu vou ter que ajudar. É, então. Não, de verdade mesmo. Se o cara me para, o carro andando, que foi difícil fazer o carro andando, você viu, né? Aham. Se o cara me para ali e fala assim... Parado. Aí você, não, parado não. É, eu andando. Parado, mano, a cabeça. Tinha esse carro. Não, eu não, vou responder, mas eu não vou parar o carro, não. Vai andando. Vai andando aí, vai andando que eu vou ir escondendo. Ah, mano. Fuscazou? Ah, mano, a gente ainda estava de boa em casa, né? Boa, tá até cansado. Eu nem queria soltar a pipa, né? Não, nem queria. A gente ainda veio com 50 pipa, viado. Nossa. Indo para a fita, hein? Indo para a fita, hein? Ai... Ai... Obrigado.